Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela O Rei do Gado, se inscreva no canal e ative o sininho porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clicar no joinha, vamos ao vídeo. Na casa do Bruno, Bruno, Luana, Lia e Marcos estão conversando e o Bruno diz para Luana que se eles quiserem acusar o Jeremias de terem roubado o pai dela e a avó dela, eles terão que provar. E a Lia diz, não tem jeito, né pai? E o Bruno diz, é, eu me pergunto como? Não tem como, eu não vejo como a gente vai conseguir provar. E a Luana diz, mãe, quem roubou meu pai? Isso eu sei. E o Marcos diz, a gente sabe, mas como que vai provar isso? E a Luana diz, mãe, meu pai contava. E o Bruno diz, é, mas você conta que o seu pai recebeu 20 contos. Pela parte que era dele na fazenda, não é? E a Luana diz, mãe, foi 20 contos. E o Bruno diz, o juiz pode achar que o seu pai fez um péssimo negócio vendendo a parte dele para o irmão dele, mas não tem como provar que é roubo. E o Marcos diz, não tem como provar, pai, que o Jeremias roubou a bisnona e a nona? E o Bruno diz que não, que na época o pai dele e a nona dele não deram queixa. E o Marcos diz, a gente não pode deixar barato, pai, a gente tem que contestar o testamento que ele está deixando para aqueles dois maledetos. E a Luana diz, mãe, meu nome é Marieta Berdinazzi? Eu sou a Marieta Berdinazzi. Enquanto isso, na casa do Jeremias, o delegado Valdir está lá conversando com o Jeremias, a Rafaela e o Tavinho. E o Jeremias diz que o Medzenga teve a cara de pau de lá e acusar ele de ladrão e exigindo ainda a herança dele. E a Rafaela pergunta para o delegado se tem como eles contestarem o testamento que o Jeremias fez, deixando tudo para ela e para o Tavinho. E o delegado diz que não, que só se o Jeremias tivesse um filho, ele poderia contestar o testamento, mas como ele não tem, ele pode deixar para quem ele quiser, que a Rafaela não corre o risco de perder a herança. Enquanto isso, o Bruno e a Luana estão na cama conversando e o Bruno diz que agiu errado, que chegou lá brigando, que deveria ter agido diferente. E a Luana diz, mãe, não vamos mais falar disso, vai, Bruno. E o Bruno diz, é mesmo, não precisamos do dinheiro dele. E a Luana diz, mãe, eu tenho você, eu só preciso de você. E o Bruno diz, é aquele maledeto, nem conseguiu ter um filho. Luana dá a risada e diz, mãe, é verdade? E o Bruno diz, e nós já estamos com aqui a caminho. E a Luana diz, é, e tem mais um mesenguinha na barriga da Liliana, não é, Bruno? E o Bruno diz, não me fala, é nisso que eu já fico nervoso. E a Luana diz, mãe, tá certo? Mas então vamos mudar de assunto e os dois se beijam. Enquanto o Marcos e a Lia estão conversando. E o Marcos diz para a Lia que se decepcionou tanto com a Rafaela, que não quer mais saber de mulher, que quer só tomar conta dos negócios. E a Lia diz para o Marcos que a Liliana sempre o amou, que ele não a valorizou. E que o filho que ela está esperando é dele, sim, porque ela tem certeza que o Marcos foi o único homem da Liliana. E o Marcos diz que não quer falar da Liliana mais. Enquanto na fazenda do Araguaia, Dona Ana e Zé estão observando o Heré e a avó dele dormirem na mata. E a Dona Ana diz, mãe, eu arrumei a cama para eles e olha onde vieram dormir. Mas ela é igual a eles e a mãe não fala comigo, só fica me olhando de cara feia. E o Zé diz, mãe, deixa eles, Dona Ana, deixa eles. Eles são diferentes da gente. E a Dona Ana diz, mãe, como que você foi achar esse povo lá no meio do mato, Zé? Você se apaixonou pela aquela mãe do Heré? Foi isso? E o Zé diz, mãe, que conversa é essa, Dona Ana? E a Dona Ana diz, é, como que foi fazer um fio lá? E o Zé diz que não se apaixonou por ela, não. Que foi coisa de momento mesmo assim, Dona Ana fica magoada. Enquanto isso, Caxias e Liliana estão conversando. E a Liliana diz, é, coitada da mãe, está no ônibus, vai ficar a noite toda viajando. Já pensou se algum engraçadinho senta do lado dela e faz alguma gracinha? O senhor não sente ciúmes? E o Caxias diz, e ela sabe se defender muito bem. E eu não sinto ciúmes. Ela sempre sentiu tantos ciúmes que eu nunca tive tempo de sentir ciúmes por ela. E eu decidi que vão me separar da sua mãe. Liliana sofre. Enquanto o Tavinho e a Rafaela estão no quarto conversando. E o Tavinho diz que não aguenta mais aquela situação. Que ele se arrependeu de ter casado com a Rafaela. E a Rafaela diz, bobagem, você não ia abrir mão de toda essa fortuna, não é? E o Tavinho diz, olha, que eu ainda abro minha boca e ponho tudo a perder. Isso sim, eu não aguento mais essa situação, Rafaela. E a Rafaela diz, eu já te pedi um tempo. E o Tavinho diz, eu vou fazer um filho, é hoje. Vai para beijar a Rafaela. Foi-se, Rafaela, diz que quer um tempo e é para o Tavinho se afastar. E o Jeremias bate na porta do quarto, eles disfarçam. E o Jeremias vê que os dois estão deitados, pede desculpas e sai. E o Tavinho diz, viu? Ele quer que nós demos um filho para ele. E eu vou fazer agora. Tavinho vai para beijar a Rafaela. A Rafaela não corresponde aos beijos do Tavinho. E o Tavinho diz que é assim, não dá. Enquanto Léia se prepara no dia seguinte para ir tomar posse de sua fazenda. E diz que é melhor o Ralf não ir. Porque o Bruno e o Marcos podem estar lá. Enquanto o Bruno está tomando o café e diz para o Marcos que vai na fazenda e espera a Léia tomar posse. E o Marcos diz que ele não vai. Luana diz que quer ir junto. E o Bruno diz que é melhor não. Porque ela está grávida e tem que se cuidar. E aí ele vai de helicóptero. Bruno sai e Luana fica magoada. E o Marcos diz que o pai está te cuidando, Luana. Não leva por mal. Enquanto isso... A Maria Rosa chega em casa e o Caxias diz que eles precisam conversar. Maria Rosa diz que vai descansar. Enquanto isso, o Ralf está pensando que a Léia mandou ele ficar para testar ele. E nisso a Suzane liga e marca um encontro com o Ralf. E o Ralf diz que vai. Enquanto a Léia está conversando com o Pirilampo. E pergunta por que ele mudou tanto e por que ele não chama mais ela de prenda. E o Pirilampo diz que não fala assim e a Léia diz que parece que você estava esperando uma desculpa esfarrapada para terminar tudo. Você arrumou outra? Foi isso? E o Pirilampo jura que não. E diz que ama a Léia. Mas que não gostou do jeito que o Marcos e o Bruno falaram com ele. Enquanto na casa do Caxias, Maria Rosa se aproxima e diz agora eu já descansei, podemos conversar. E o Caxias diz que é melhor a Liliane sair. E ela diz que quer ficar. E a Maria Rosa diz que não aguenta mais aquela situação. Começa a falar da Chiquita. E o Caxias diz para Maria Rosa que nunca a traiu. Nem com a Chiquita e nem com nenhuma outra mulher. Que ele jura pelo netinho dele que está na barriga da Liliana. Maria Rosa diz que acredita, mas fica o tempo todo falando da Chiquita, deixando o Caxias furioso. Maria Rosa chorando, diz que precisa falar da solidão que ela sempre sentiu. Enquanto na fazenda do Araguaia, Dona Ana está conversando com a avó do Heré. E a avó do Heré está séria. E a Dona Ana pergunta por que ela não gosta da Dona Ana. E a avó do Heré diz que a Dona Ana tem que gostar do Heré. Porque ele sente se ela não gosta dele. Dona Ana jura que gosta do Heré sim. E a avó do Heré diz que quer dar o Heré para a Dona Ana criar. A Dona Ana se emociona e chora. Enquanto o Heré está falando com o Zé. E o Zé diz que ele não pode ficar indo embora o tempo todo. Porque o Zé sempre quis ele ali pertinho dele. O Heré diz que a Dona Ana não gosta dele. E o Zé promete que a Dona Ana gosta, gosta muito do Heré. Enquanto Caxias e Rosa e Liliana estão conversando. E o Caxias diz para Maria Rosa que tomou duas decisões importantes na vida dele. Primeira que vai renunciar e a outra que vai se separar da Maria Rosa. Maria Rosa fica chocada. E Liliana sofre. Enquanto o Tavinho está na escola pensativo, Jeremias chega e pergunta no que ele está pensando. E o Tavinho diz que nada. Nada demais. Enquanto isso, a Rafaela vai falar com a Judite. E a Judite diz que o Jeremias está começando a desconfiar. Que aquele é um casamento de fachada. Porque ele fica ouvindo atrás da porta para ver se eles estão providenciando o herdeiro. E a Rafaela diz, eu não acredito. E a Judite diz, você duvida que ele fica ouvindo atrás da porta, Rafaela? Ele não é bobo, hein? Ele não é nenhum trouxa. Ele acha que não tem muita vida pela frente para ficar esperando tanto. Ele quer um herdeiro o quanto antes. Enquanto Jeremias, como que não quer nada, pergunta para o Tavinho se ele e a Rafaela andam brigando. E o Tavinho jura que não. E o Jeremias diz que houve a briga deles todos os dias. E o Tavinho jura que não. E o Jeremias diz, então vocês são como gatos? Fazem um escândalo para me providenciarem o meu herdeiro, é isso? E o Tavinho dá risada e tenta disfarçar. Enquanto a Lia fala para o Marcos que o Pirilampo quer se amigar. E o Marcos diz, você não vai aceitar isso, né? E a Lia diz, você não queria isso com a Liliana? Não fez essa proposta para o Caxias? Então. E o Marcos diz, o pai nunca vai aceitar isso. E você vai aceitar? E a Lia diz que já aceitou. Que vai abrir mão dos bois caso o Bruno for contra. Enquanto isso, a Luana está arrumando a cama e a Júlia diz para a Luana que a Leia nunca fez nada. Nunca mexeu em nada para ajudar. E a Luana diz que gosta. E a Júlia diz que se a Luana quiser, ela deixa a Luana ajudar ela a fazer a comida. E a Luana fica toda feliz, lembrando de quando ela fazia as marmitas para os pais dela ir trabalhar no cafezal. E ela lembra como era o cafezal, fica explicando tudo para a Júlia. Enquanto isso, o Jeremias está explicando para a Judite como era quando ele era mais novo, quando trabalhava de sol a sol no cafezal. E que quando ele era jovem, quando ele estava com a cachumba, ele foi ajudar a carregar o caminhão de café e a cachumba desceu. Enquanto Rafaela está no quarto aflita e tem quase certeza que está grávida e fala sozinha que está na hora de se aproximar do Tavinho. Para ninguém descobrir que o filho que ela está esperando é do Marcos. Na casa do Bruno, o Bruno chega em casa, diz que já entregou a fazenda para a Leia e o Marcos pergunta se o Ralf estava junto. E o Bruno diz que não, que se tivesse ido junto ia apanhar, isso sim. E o Marcos diz, é isso aí pai. Bruno olha para a Luana e diz, agora vamos tratar a nossa vida Luana, nós vamos casar. Li e Marcos ficam felizes e o Marcos diz para o Bruno que a Lia quer se amigar com o vagalume. E o Bruno fica nervoso enquanto a Lurdinha está conversando com o Pirilampo e diz que vai viajar com eles de ônibus e de cidade em cidade. E o Pirilampo diz que o Saracura não quer que ela vá não, porque gosta muito dela. A Lurdinha fica toda animada enquanto o Bruno está conversando com a Lia e a Lia diz que ama o Pirilampo. E o Bruno diz que permite que a Lia vá viajar com ele. Lia fica feliz da vida, fica realizada com a permissão do Bruno. Enquanto a Judite chega no quarto da Rafaela e diz que o Jeremias está esperando ela para o jantar. E ela diz que está enjoada. E a Judite fica super desconfiada e desenjoada de quem? E esse foi o capítulo do dia. Qual é o seu personagem favorito, hein? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.